Então, quando você abre uma conta com o Santander e você começa a vincular tudo com o banco, você se torna mais forte com o Santander. Eles olham tudo o que você imaginar. Tudo. Vamos lá, gente. Santander. Limites. Coloquei todos os cartões aqui, mais ou menos todos, né? O NIC, Amex, Elite. Vale para todos, tá? Soube falar de Santander Limites. Eu vou pegar aqui a minha experiência com o Santander de alguns anos, né? Desde a época que eu sou cliente do Banespa. Banespa Banco Real. Banco Real Santander. Tá? Então, na verdade, Banco Meridional também. Eu fui cliente do Banco Meridional. Não sei se vocês conhecem. Banco Meridional, virei Banespa, virei Real e virei Santander. Pois bem, buscando esse caminho dos cartões do Santander, eu trouxe aqui uns exemplos aqui, por exemplo, o Elite, o NIC, Smiles, o NIC Black, a América Express do Santander, entre outros cartões aí que nós temos do grupo. O Limited, entre outros mais, tá? Independente de qual seja o seu cartão, as regras são as mesmas para clientes do banco, tá? O que eu vou falar para vocês aqui é baseado em como eu cheguei a ter esses limites com o Banco Santander, como que eu fiz para poder ir aumentando meus limites com o banco, tá? E aí vocês traçam também aí com vocês as estratégias para que vocês consigam. Apesar que, deixa eu já adiantar para vocês, que o Santander, nesse momento, devido à situação que aí está com o país, referente à inadimplência, juros alto, eles estão um pouco mais seguros. Então, está sendo muito comum você ouvir o cliente falar assim, Ah, eu estou aí a meses sem ter crédito, o banco não libera nada, atualizei minha renda, não mudou nada, consegui atualizar minha renda no ONU, não fez nada e não vai fazer mesmo, tá? Já tivemos uma live aqui mostrando que apenas 20 e poucos por cento tiveram aumento de limite que o Santander durante a atualização. O restante não teve, né? E hoje mesmo no canal do Black Card Luxo, vários membros do canal atualizaram renda, a renda foi para 45, 50 mil, não houve nada de mudança, tá? Eu mesmo tive a renda atualizada, não teve mudança nenhuma. O que chegou para mim... Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pode ter sido a renda que foi atualizada e o banco me deu esse cartão aqui, o América Express que eu mostrei para vocês, e pode não ter sido esse efeito, pode ter sido o efeito de eu ter tido uma renda melhor e a movimentação com o banco e o relacionamento que eu tenho com o Santander, né? E outra, eu não busquei... Esse cartão aqui é o do Santander, tá? Que eu vou receber esse daqui. Para mim, esse cartão aqui, do Santander, esse gold, é como eu brinquei com o João Maria. Para mim, Leandro, é como se ele fosse um SX, porque serventia nenhuma. Nenhuma, tá? Ter um cartão desse daqui, para mim, é como se eu não tivesse nenhum cartão, porque ele não me traz nenhum benefício que eu precise. Nada. Esse cartão não me traz nenhum benefício do que eu preciso. pontuação baixa, esfera, eu já tenho cartões para esfera, o plátino, talvez um pouquinho melhor, mas para mim também não serviria, mas não tem problema. O que vale é que as regras estão valendo para todos, tá? E aí eu posso contribuir com vocês com esses assuntos, tá bom? Maravilha? Então vamos lá. O Santander, quem tem relacionamento com o banco, sabe muito bem que no varejo, no Van Gogh ou no Select, quanto mais eu crio um vínculo com o banco, mais forte eu me torno com o banco. Então, quando você abre uma conta com o Santander e você começa a vincular tudo com o banco, você se torna mais forte com o Santander. Eles olham tudo o que você imaginar, tudo. Relacionamento interno, externo, Serasa, Boa Vista, Banco Central, Pilares de Crédito, que são aquelas colunas onde eles têm a base para aprovar ou não o crédito para o cliente, Rating Score, Movimentação Bancária, Problemas com a corretora deles, Histórico de Crédito, tudo isso é levado em consideração pelo Santander para que haja, então, aprovação de limite de crédito, cheque especial e empréstimo, cartões de crédito, entre outros, produtos que o banco trabalha. E o mais importante de tudo, você saber de tudo isso que eu estou falando para vocês, é saberem que, se eu sou o cliente do Santander, teoricamente, teoricamente, não estando negativado, tem um Score 789, 6, 6 também dá alguma coisinha, mas 6, 7, 8, 9, sendo 7, 8, 9 os melhores, vinculado com o banco, baixo vinculado, médio vinculado, alto vinculado, isso aí traz para vocês as potências com o banco, no caso, limite, crédito, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, financiamento. Algumas coisas eu vou mostrar para vocês que eu tenho com o banco, para que vocês saibam o meu relacionamento de anos. Eu sou cliente do Santander mais ou menos há 20 anos, desde a época do Banco Real, que eles trazem a operação do banco para o Santander. Então, é um tempo de cliente, eu sou cliente com o tempo com o banco, eu tenho um lastro com o Santander, que faz com que o Santander me dê as condições de eu ser um cliente vinculado deles. Eu tenho com o Santander o Limited, eu tenho com o Santander o Limited, o Smiles e o Advantage também. Então, eu tenho esses 4 cartões, Advantage eu não pago anuidade, o Smiles eu não pago anuidade, o Smiles eu não pago anuidade, o Advantage eu não pago anuidade, e os dois o Limited eu ganhei isenção de 6 meses de anuidade. Bem, quando eu mostro para vocês que eu tenho 4 cartões, então eu tenho 4 benefícios com o banco, ou seja, 4 cartões, 4 vínculos com o banco, mais a minha movimentação bancária que eu tenho com o banco, mais o meu histórico de crédito com o banco, porque eu tenho financiamento com eles, comprei um carro HB20 que eu tive, aquele primeiro carro que eu tive, um HB20, eu financei com o Santander, paguei rigorosamente em dia, o banco me deu mais crédito, se eu quiser pegar outro carro sem entrada, eu clico aqui no aplicativo financiamento Santander, e eles vão me dar 100% financiamento do carro de graça, sem pagar a primeira entrada, por exemplo, devido ao meu relacionamento com eles. Então o banco, ele vai criando lastro com o cliente, reduz juros, te dá desconto, aumenta a parcela, o prazo para pagar a primeira parcela, e por aí vai. Tá? Santander PES, Santander PES também é interessante, por quê? O Santander PES é a pulseira, é a tag, é... aquela... adesivo, tá? E tudo isso aqui, ó, eu tenho com o banco. Então vocês observam que eu tenho relógio, eu tenho a tag, eu tenho pulseira, pulseira, então eu tenho a pulseira black, a pulseira vermelha, eu tenho adesivo, eu tenho a... o espelho do relógio, e eu tenho a... aquela pulseira... é... mais fortinha deles aí, que é essa primeira aí. Então eu tenho... benefícios com o banco, e tenho relacionamento com o banco, tá? E esses aí são meus quatro cartões que eu tenho, o Limited, Visa, Infinity Black, Advantage e Smiles. pra quem não teve nada com o Santander durante alguns anos, pra mim é muita coisa que eu tenho com eles hoje, né? Cartão adicional, eu... eu não tenho, né? Então, cartão adicional, por exemplo, eu não adicionei cartões adicionais no cartão de Santander, porque não achei necessário pegar ninguém ainda pra ter o cartão adicional, tá? E o banco, ele abre pra mim a possibilidade de eu trocar os meus cartões para dar downgrade, pra vocês seria upgrade, né? Então, por exemplo, se eu quiser dar um downgrade para o Smiles, vocês vão ver que vai aparecer pra mim, que eu tenho aqui, esse cartão Smiles Platinum disponível, e caso eu queira trocar, vai acontecer assim, eu irei pagar anuidade de quatro parcelas de R$ 137,25, se eu trocar para o Platinum, né? No entanto, o meu cartão Infinity atual, você observa que eu tenho isento anuidade. Então, não tem encabimento, né? Eu pagar anuidade do meu cartão Infinity pra ter o cartão Platinum, porque eu não pago essa anuidade de quatro de R$ 283,00, eu não pago, tá? Então, pra mim, fazer isso seria eu dar um downgrade no cartão. Então, neste caso, eu não faria isso, porque eu consegui a isenção da anuidade do cartão, tá? Bem, eu estou mostrando isso pra vocês, pra que vocês entendam, o que eu tenho de benefício com o banco, tá? O que eu tenho de produto que eu tomei do banco, pra falar dos limites pra vocês já em seguida, tá? E no banco Santander Brasil, no aplicativo Santander Brasil, eu vou abrir pra vocês também aqui, o que eu tenho com eles? Ativo, eu ativei no Select, tá? No Select, a conta em si é devido ao histórico de crédito que eu tenho com o banco, então, esse monte de cartão que vocês estão vendo aqui é adesivos, é a pulseira, é o relógio que eu tenho com eles, tá? E tenho com eles aqui, no caso, o financiamento, né? Que aí eu tenho o financiamento imobiliário, eu tenho o que mais aqui? A poupança, né? Que tem que ter uma poupancinha pra não pagar aqueles juros de 10,99 do financiamento, senão eu estaria pagando os juros do financiamento mais caro, né? Então, pra não pagar esses juros, eu levei pra poupança, então, essa poupança tem que estar fixa com o Santander pra que eu não pague aquela taxa de 10,99. Então, eu tendo a poupança ativa, eu não pago aquela tarifa de 10,99 pra financiamento, tá? E tirando isso, eu tenho o débito automático com os cartões e mais nada. Tá? Então, financiamento, cartões, débito automático, a corretora, eu tenho lá 100 reais de lastro e tenho a poupança devido aos juros que eu peguei de financiamento naquela época que tava muito boa. Pois bem, eu sou um cliente rating 7, médio vinculado. Por que médio vinculado? Porque eu não uso a conta do Santander como eu deveria. Então, o que eu faço ali? Pago o financiamento imobiliário, pago os cartões e não entra mais nada. Eu não pago água, luz, telefone, IPVA, seguros, não tenho isso. Então, o banco sabe que eu não sou um cliente que eu fico usando a conta 100%. Ele sabe disso. Né? Mas eu sou um cliente vinculado. Eu tenho lá o rating bom, 7, não é o melhor, mas é um 7. Tenho os financiamentos de cartões que eu uso e pago em dia e o banco sabe quem sou eu. O meu histórico tá ali. E baseado na forma que eu uso o cartão consciente, o banco pode me dar mais crédito via SMS. Olha, devido ao seu bom relacionamento com o banco, estamos aumentando o seu limite dos cartões. Isso acontece. Né? Outro ponto que eu posso fazer é solicitar pro meu gerente. Né? Olha, poderia verificar pra mim a possibilidade de aumentar meu limite do Santander Smiles ou do meu cartão Advantage? O gerente, ele pode analisar a possibilidade. se ele não tiver poder ali pra analisar pra você na hora, ele pode pedir pra mesa de crédito uma análise pra te dar um aumento ou não. Mas eu falo pra vocês com toda a proeza e propriedade. Cliente vinculado com o banco que tem relacionamento não estar com o nome sujo não estar endividado dificilmente o banco nega. dificilmente o banco nega. Se você não tem crédito tomado na praça você não tem altos limites de cartões espalhados pelo Brasil afora e você estar com a renda comprovada você está com o movimento atualizado você pede uma renda num limite dificilmente você não será atendido. de cartão de cartão Obrigado.